Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Então estamos aqui com essa Harley Davidson 48, 1200 cilindradas Ano 2014, fizemos esse escapamento aqui sensacional Coisa linda, coisa de outro mundo Vamos agora num test ride, pra ver se tá tudo aprovado Fizemos um coxinho ali embaixo, por causa da alta vibração Então essas partes aqui costumam não aguentar Então esse projeto aqui, é assim, é um todo de tudo que nós já fizemos De positivo e de negativo Então é isso, vamos no rolê Ô meu Deus do céu Esse vídeo aqui tá salvo, Saulinho Soltou a mola do pezinho Soltou a mola do pezinho Soltou a mola do pezinho Que zona que tá isso aqui, mano Tá malha coisa linda Você põe uma mesinha pra ele lá, Saulinho Soltou a mola do pezinho Soltou a mola do pezinho Técnica de colocação da molinha Técnica de colocação da molinha Cadê o alarme, Saul? Esse aí Por que ela tá com o pisca ligado, mano? Tchá, que queima o pé, hein, filho Puta que pariu, mano Amarrou ele aí, legal, Saul? Pronto? Cacete, mano A moto é muito estranha Vamos lá, treinar pedaleiras Nossa Maria Calma aí Cacete, mano É Puta que pariu, mano Cacete, mano Caralho Tá aqui o pariu, mano Vamos no nosso outro mocha-mocha Fora Filha da puta Anda pra caralho, mano Vamos ver como ela se comporta aqui no ar Caralho O bagulho sai da mão, tio Cê é louco Vai Vai Vai, porra Que rola, hein, mano Cacete Mano do céu Puta que pariu, meu Caralho Caralho Quantos minutos tu tá marcando aqui, Saulo Oito e dois Meu Deus do céu O negócio é brabo, hein Caralho, ficou legal pra cacete, mano Tá piscando, Saulo Então é só Se você quiser um trabalho diferenciado Procure aqui A Thales Caps Esse menino é de São Paulo É Então tá bom Já pode ligar pra ele vir buscar a nave Que coisa mais linda Puta que pariu, velho Coisa linda, linda, linda É isso aí É isso aí Depois você põe uma mesinha pra ele aqui Faz favor Não entendi Faz só ponteira Só ponteira Só ponteira Já dá um puta resultado nela Faço adaptação também Se o cara quiser Se ele comprar uma ponteira dessa aí É Sem mexer em nada É complicado o coletor dela É tudo fora do padrão E as que eu mexi Ficou com a luz acesa Entendeu A luz da injeção Aí é complicado Mas se mexer só na ponteira Ela já ganha quase 10 cavalos É isso aí rapaziada Aqui você nunca será enganado Verdade sempre será dita Mesmo que eu perco uma venda Não tem problema Beleza pessoal Então é isso aí Obrigado Obrigado Até o próximo teste de ride Espero que tenham gostado dessa moto aí Meio fora de padrão né Da gente aqui Mas Mais uma vez Mostrando pra vocês né Que o nosso trabalho é É Praticamente único Beleza Valeu Valeu Até o próximo vídeo